Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é de primeiras impressões Inclusive foi um vídeo sugerido pelas meninas que acompanham lá pelo Instagram Tour da Beleza Ontem compartilhei vários produtinhos E o mais comentado, o mais pedido foi esse do vídeo de hoje Então hoje, vou testar junto com vocês essa novidade da Eudora Glam Sombra Dual Color Paletinha super compacta com o Dual de sombras cintilantes O que se destaca nessa paletinha é o seu aplicador e forma de aplicação Aplicador de esponjinha arredondado, super diferentão Recebi da marca pra conhecer, vou testar, compartilhar com vocês a minha primeira experiência São três opções de cores, são três paletinhas diferentes que fazem parte dessa linha A embalagem é preta, super compacta, levinha Vem acompanhado de um espelhinho, duas sombras E o aplicador como vem dentro dessa caixinha Que além das descrições aqui de uso, vem tipo um passo a passo de como aplicar Segundo informações da marca, diz que Glam Sombra Dual Color Vem com três combinações de cores exclusivas, aliadas a um formato super fácil e prático Possui um aplicador inédito, que se encaixa perfeitamente no formato das pálpebras E conta com uma longa duração Tem a cor Noite Nobre É um tom esverdeado com um tom bem branquinho Ao primeiro toque já pigmentou assim, tá? Nessa intensidade Tem a cor Marsala Surpreendente Esse aqui já é um tom mais interessante pro meu gosto pessoal É um tomzinho de Marsala com um iluminado, um cintilante com fundo meio rosê Os tons mais claros são em maior proporção E os escurinhos em menor proporção Que, naturalmente, os escuros são pra marcar o côncavo Pra finalizar, temos o Dourado Exuberante Que eu também adorei A sombra mais escura é um douradinho E a clarinha parece um rosê assim como a anterior Tonalidade dele aqui Assim que eu compartilhei lá no Instagram A querida seguidora Ana Beatriz comentou que a Benefit tem uma versão dessa palhetinha Cassei no Google Encontrei De fato, tem não só Dour Como a versão com três opções de sombra num estojinho só E pelo que eu vi, é a mesma proposta Sombras iluminadoras e esse aplicador emborrachado, arredondado A única coisa diferente que eu vi foi o valor Esse da Eudora custa R$50,00 Deixa eu conferir aqui no site R$55,99 que tá aqui o preço Já o da Benefit Tá R$136,00 Agora vamos para o que interessa Vamos testar isso aqui, ver se funciona de verdade comigo Ver se eu levo jeito Porque eu não sei muito bem o certo O que que vai dar Vou começar comentando de uma coisa que me deixou intrigada Duas das palhetinhas vieram com o aplicador arredondado Que vocês estão vendo aí, certo? E um aplicador veio com esse corte diagonal Aqui ó, tá vendo? E eu juro pra vocês que eu achei que esse era o certo Já que teria essa ponta aqui dividindo com o cabo da pálpebra Então tem essa diferença que vocês estão vendo Aqui tá meio sujinho Porque o meu dedo tava sujo de maquiagem E acabou tocando aqui É perceptível, né? Não sei se houve algum erro Cortaram sem querer Mas enfim Eu vou testar assim mesmo Vou começar com o Marsala Diz que é pra pegar espuminha Passar uma vez nas duas sombras Encaixar de uma forma que pegue as duas sombras Não sei a posição certa Mas eu vou com a ponta arredondada aqui mesmo Ficou assim no aplicador Tomara que esteja certo Não diz ao certo se começa de fora pra dentro De dentro pra fora Mas normalmente a gente começa a esfumar E marcar o côncavo por fora, né? Porque a concentração de produto é maior E aí vai esfumando Trazendo pra dentro Acredito que se a gente começar de dentro pra fora Vai marcar mais produto aqui no início Ai que medo de dar ruim Só arrastar O que que houve aqui? Senhor! Ó o clarinho bem leve aqui embaixo Mas o escuro sem dúvida Bem marcadinho A Eudora aqui diz que é só pra fazer isso Obviamente que a gente não vai usar assim Quando eu tinha pesquisado sobre essa versão da Benefit Eu vi que muitas meninas esfumavam com o próprio aplicador Faziam assim ó Com a própria esponjinha Eu acho, na minha opinião Que não dá muito certo Marcar marcou Mas Eu sinto a necessidade de esfumar com pincelzinho Normalmente eu aplico sombra iluminadora mais na pálpebra móvel No côncavo eu gosto mais de sombra opaca O que que vocês acharam? Achei que melhorou Eu não sei se minha mão é muito pesada E acabei pegando muito produto Porém Funcionou ó Pegar esse clarinho aqui ó Dar uma esfumada aqui na borda Pra dar uma iluminada de leve aqui Aplica aqui ó Na pálpebra móvel Mais intensificado Cantinho interno Eu acho que a ideia desse produto É a questão da praticidade E principalmente pra ajudar quem não consegue Ou tem dificuldade de marcar o côncavo E de fato ele marcou Ele ajudou nessa questão Desse outro lado eu vou usar o douradinho E eu vou utilizar o aplicador Que aparentemente Veio com um certo defeito Vou passar aqui ó Vou pegar Ó Eu acho que esse veio com defeito Tá até meio torto no aplicador Está assim mesmo Bem Esse aqui não funcionou muito bem não Vou usar o outro que tá limpinho A divisão fica até mais bonitinho Esse já marcou melhor E ao mesmo tempo que eu tô depositando Já tô esfumando aqui E esse meu olho aqui é mais exaltadinho Cês tão vendo Assim como esse daqui Eu vou esfumar com o pincel Esse já ficou um pouco mais suave Vou fazer a mesma coisa Que o anterior Vou pegar o tom mais clarinho Clicar aqui na pálpebra móvel Bem O aplicador facilita com relação A marcar o côncavo A sentir que ele atuou de fato Como um carimbo Marcando Porém só a utilização desse carimbo Com a sombra Assim como se propõe o produto Eu acho que não funciona tão bem Fica de fato melhor Pelo menos ao meu ver É finalizando com pelo menos Um pincelzinho de esfumar É uma ferramenta prática Porém não anula o uso Do pincelzinho de esfumar As cores são cintilantes É uma proposta de maquiagem iluminada Então se você não gosta de sombra cintilante Não gosta de um côncavo cintilante Provavelmente esse produto não vai te agradar Finalizei com delineador Máscara pra cílios E batom também da Eudora Esse nude aqui Que é a cor nude confiante Da linha Kiss Me Confesso pra vocês Que eu achei que não ia sair nada A cá marcou né Esse principalmente Que é da palitinha Marçal Marcou certinho A profundidade dele aqui ó Eu consigo visualizar A sombra na minha pálpebra móvel Não comeu tanto Naturalmente ele atingiu O ponto certo de marcar o côncavo Não sei como uma borrachinha Faz isso Mas fez Como eu tenho menos flacidez Mas eu tenho esse ossinho mais exaltado Eu consigo também ver a marcação Por mais que seja uma sombra um pouco mais clara Quanto a pigmentação dos escuros Eu achei bem elevada Já nos clarinhos Eu achei mediana Não achei tão intensa não Eu precisei insistir um pouco mais Porém esse é o resultado Apliquei as minhas favoritas Gostei Achei diferente Realmente bem prático Acho que vai atender bem Pra quem tem pressa Pra quem tem dificuldade de fazer esfumado Me incluo nessa Você pode arrastar Depositar Ou tentar esfumar com ela mesmo Assim como eu mostrei pra vocês Mas na minha opinião É necessário pelo menos um pincelzinho Pra poder dar uma finalizada E aí sim dar um resultado um pouco melhor A palhetinha que eu escolheria E que eu vi que me atendeu melhor Foi a Marsala Atuou melhor com relação a essa questão De profundidade De marcar o côncavo A douradinha eu também gostei Mas entre as duas No meu olho O Marsala acho que ficou mais bonitinho Tudo bem que tem essa questão De que cada um tem um formato E tipo de olho Mas por ser uma borrachinha arredondada Ela acaba tendo um espaçamento maior E aí consegue encaixar Seja qual o formato do olho Não posso afirmar Mas é algo que eu visualizo assim Analisando a proposta do produto em si É um produto relativamente barato Se for comparado Ela é benefício Agora se for analisar Por um todo A quantidade de produto As sombras em si É salgado Mas é aquilo Atende a um público E necessidade específica Acredito que até Por ter essa proposta diferente E se inspirar No produto Gimbo Mas ele vai de cada um E esse foi o vídeo de hoje Testando a novidade da Eudora Glan Sombra Duo Colum Conta aqui pra mim O que você achou desse produtinho Se você já conhecia Já testou Compartilha com a gente Que é super importante Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu vou ficando por aqui Beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau